As barrigas estão quase prontas, o povo está uma delícia. Nada disto foi preparado por nós. Há muitas pessoas que estão aqui hoje na segunda-feira da Mata da Serreta, um dia bem conhecido para os terçairenses e não só. O convívio, a animação, o reencontro, fomos também conhecer. A Reserva Florestal de Recreio da Serreta é um local de eleição para piqueniques. Mas na segunda-feira, que sucede o Domingo da Senhora dos Milagres, é certo e sabido que, para ter lugar, é preciso ir cedo. Longas filas de estacionamento, alguns pingos de chuva. A meio-dia, há quem prefira lanchar exatamente onde conseguiu lugar para a viatura. Manuel Silva é um desses casos. Natural da Agualva, mas emigrado em Boston há quase 44 anos. Ainda ontem houve tourada na Agualva, na minha freguesia, e viemos à processão. Vemos à missa e estivemos na processão. E para a gente é sempre importante. Todos os anos que a gente vem cá, a gente sempre vem, mesmo sem haver festa. Quando chegamos, vamos logo a serredo. É uma tradição, é uma fé que a gente temos. E a gente fomos criados nisso, nessa fé, nessas tradições. E a segunda-feira da Serreta, como é que costuma ser quando está aqui na terceira? É como hoje. Às vezes, quando a família se junta, hoje uns tinham que trabalhar, claro, porque é feriado, mas é em Angra, na praia, não é? E hoje tiveram que trabalhar. A família, claro, tem as suas vidas. E não poderam vir. Às vezes, não é muitas vezes normal. A gente vive com as pessoas. Mas vamos bem cedo para arranjar algo lá, porque isso é uma loucura. Isso é como passaram agora. A gente vivemos, desde o raminho, está a teusia de carros. Tem carros até quase à cova da Serreta. Ainda bem que isso é assim. Ainda bem que as pessoas estão a manter a tradição. As tradições têm que se manter. E as pessoas gostam disso. Quantas vezes eles lembram? Os nossos antepassados, os nossos pais também faziam isso. Só que antigamente vinham de carro de bois, vinham de carroça, vinham a pé. Era uma tradição diferente. O tempo também era diferente. Ainda bem que as coisas melhoraram. Muito, mas é muito diferente. E o senhor, há quantas horas é que chegou aqui? Chegamos aqui há uma hora, mais ou menos. Mas então nem vai comer nada ali no centro? Nem, acho que não. Temos comida ali na carrinha para comer alguma coisa. Talvez pensamos em ir. Mas depois o tránsito vai. Vai ser muito tránsito. E também a viagem é um bocadinho. E a gente, daqui está a Fusquim, está a bom tempo. O que é que trouxeram para comer? Olha, trouxemos umas tartes, fechamos amendoites, fechamos uns sumos. E temos aqui, daqui a pouco vamos para cima. Vamos esperar a Nossa Senhora, vamos à igreja um bocadinho. E depois vamos à praça. Lá estão na praça, já tem lá uma tássica, já vamos com as bifanas. Já vamos apreciar tudo o que está por ali. E assim se vai passar o dia. Não vem em carroças, mas em motas, carros e carrinhas. Um grupo, vindo da vila de São Mateus da Calheta, chegou pelas nove da manhã. À segunda-feira, isto é o segundo ano que vem. Mas então gosta. Ficou a gostar. Gosto, gosto. E para onde se desquisesse, chegar lá com vida e saúde, é para vir campar. Mas aqui a refeição está um bocadinho mais lenta do que estava à espera. Está a Nossa Senhora. O polvo já está feito há 24 horas e as barrigas já estão há 12 horas. Depois está sempre a seguir. Então a que horas é que chegou aqui? Era nove da manhã. Vai cedo? Muito, muito cedo. Tem que ser para a gente apanhar o guardo. Tem que ser assim. A senhora quer comer um polvozinho? Tem aqui. Está aqui. À moda antiga. Feita à moda antiga. Pode vir fumar-se mais favor, que é bom aparecer, para depois trarem os juízes a ele, para ganhar dinheiro à minha custa. Mas está sabroso. É à moda antiga. É feito ao longo de lanha. E quem é que fez o polvo? Foi eu e ele. Compadre e amigo segue a receita da progenitora. Esse polvo é confeccionado à moda antiga, com temperos normais, com o refegate e pronto. À moda da minha mãe. Ah, e há algum tempero diferente, habitual ou não? Não, uns temperos normais. E esse polvo é para quantas pessoas? Ah, estive bem à vontade de ir para umas 30 pessoas. Vieram assim num grupo grande? Mais ou menos, umas 10 pessoas. O senhor também costuma vir cá muitas vezes? Vivemos todos os anos. O que é que gosta, o que é que faz regressar este convívio? É o convívio em si e a alegria, a coisa que nós temos nas nossas festas da ilha. Entre o grupo, há um aniversariante nesta segunda-feira. São 54 anos. Está bom, está bom. Muito alegre, está bom, muito gostoso. Não, mas está bom, está bom. E vem aqui há muitos anos? Vá, vem. Mais acima, a coreografia não precisou de ensaio. Também chegaram às 9 para garantir o convívio anual. Vêm dos lados da praia. Normalmente a gente vem cedo para reservar voguá, sendo que é um dia que chama muitas pessoas da nossa ilha, então a gente vem mais cedo para garantir pelo menos voguá, um grelhador, espaço para estarmos confortáveis. E quantas pessoas é que vêm no teu grupo? Neste momento, estamos a fazer, se calhar, 30 pessoas. Isto é um grupo habitual já há todos os anos? Sim, já estou numa tradição. É uma tradição, estamos a fazer 30 pessoas, entre amigos, amigos mesmo, é tradição. E o que é que vocês comem neste dia? Neste dia, as pessoas normalmente tornam o dia especial, trazendo coisas diferentes, então estamos a comer, por exemplo, caldo tem prato, sardinhas, a cavala, a gente também costuma grelhar para os mais novos umas hambúrgueres, umas febras, entre meadas, e se torna já há uma questão de vonguejantes que os meus pais trouxeram-me para aqui desde pequenininho, talvez da idade aqui do meu companheiro Rafael, um amigo, que foi com a idade que comecei a ir para aqui também, os meus pais vinham para aqui, fui crescendo com os amigos dos meus pais, que neste momento, não são os amigos dos meus pais, são os meus amigos também, da minha namorada, e uma pessoa vai crescendo com este ambiente de filia, alegria, diversão, amizade, união, partilha. Quem é que faz as comidas? Hoje, por acaso, foi uma guerra, que a comida foi um bocadinho salgada. Muita gente queria grelhar, mas agora falando mais a sério, normalmente quem faz a comida é quem está mais habituado a fazer o churrasco. A namorada? As mulheres estão fora de questão, as mulheres só preparam os pratos e os turparwares. Portanto, os homens são sacrificados? Sim, no cuco ao bordo da brasa. Mas as mulheres têm uma coisa boa, que elas estão sempre a dar-nos fresca e a cervejinha. Portanto, o homem aquece e a mulher arrefece? Exatamente, é isso mesmo. Ainda sei mais o que dizer a senhora, é isso mesmo. Churrasco. E também se pode brincar aqui com os amigos. Não é a primeira vez que vens cá? Não, não é. Já venho aqui há alguns anos. Quantos anos é que tens? Onze, vou fazer doze. O que é que achas aqui deste convívio com a família, com amigos? Eu gosto, posso ver quem é que eu gosto de ver. São pessoas que me fazem rir, brincam comigo, fazem piadas. Pronto, é um ambiente que se diz que é agradável, bonito, respira-se bem, não é trancada em casa. Já venho há muitos anos. Era também da sua juventude ou já foi mais tarde? Já foi mais tarde, já foi mais tardinha, mas sempre comei grupo de amigos, que é especial, a gente se sente muito bem, somos amigos imunidos e a gente vem para tudo e é muito agradável. E acha que ao longo dos anos esta festa, este encontro na mata foi mudando de alguma forma? Mudando em outros aspectos, no nosso a nível de amizade e da harmonia e de amigos e da comida é igual, mantém-se. E em termos de gerais, o que é que acha de realmente como é que tem evoluído esta festa? Pois é um pouco diferente, cada grupo faz como entende-se, mantém as suas tradições, cada grupo faz à sua maneira, uns cantam, outros ouvem música. Nós somos assim, a gente gosta de cantar, de dançar, somos animados e depois acaba isso e ainda vamos para ir a baixo e amanhã dizer o que for. É impossível a segunda-feira da Serreta sem vir aqui? Ah, é impossível, não é segunda-feira sem a gente vir aqui, é com muita alegria. Eu, pronto, sou uma pessoa que sou a mais velha da malta, do feminino e adoro isso e tenho sempre uma força e acorde-se e contente, é com som, eu adoro. E a gente, pronto, mantém-se todos juntos enquanto fomos vivos e tivemos saúde, a gente vem sempre para tudo. E devemos continuar, só se acabar, se não acabar, estamos sempre aqui. Tantas papilas se avistam, além naqueles trigais, tantas como beijos deram, mondadeiras e zagais. As mundadeiras cantando, suas pinas, seus amores não cantam, estão rezando. Num altar cheio de flores, num altar cheio de flores, cada uma é um desejo e os anjinhos são pastores. E a capela, o alentejo. Na mata da Serreta, o convívio é feito também com música ao vivo, esta com ADN da Ilha de São Jorge. É um dos fundadores da banda jorgense Tributo. António N. está na terceira há sete anos e meio. Trouxe a música na bagagem. Olha, o que eu faço aqui na terceira, estou reformado, é malandrar por aí e andar com os amigos quando há oportunidade de ir para as festas. Não trabalho já, estou reformado. Embora não seja de cá, mas há certas tradições que também já vai absorvendo. Uma delas aqui é da segunda-feira da Serreta, costuma vir aqui à mar. Estou, já é o terceiro ou quarto ano que venho, gosto de vir aqui, pensar um bocadinho aqui na Mata Glow, que está há bom tempo, é maravilhoso. E quando vem, o que é que traz? Trago a viola comigo, às vezes o Jorge, ou se não tenho Jorge, estou sozinho, o meu filho também toca. Eu era um dos elementos do Tributo, o grupo de São Jorge, que vocês devem conhecer. E assim se passa à vida. O amigo professor também dá música à vida. Sou conhecido muito pelo professor ou então por Jorge Cacete. Também não é da terceira? Sou de São Jorge, sou das velas. Vou a beira de pico, contra a bandista da Guardiã. E há quanto tempo é que veio para a terceira? Eu vim com 19 anos, vim em 1969, da escola para o Alto das Cobras, depois fiz estrope em Moçambique, depois voltei e fui para São Sebastião, onde lecionei 27 anos. E reformei-me. Tive direito a bota de prato e tudo em São Sebastião. Estou muito bem recebido lá. E aqui, a bandolina nas festas da Serreta na Mata é habitual? Já há anos que não vinha. Mas falta-nos aqui um amigo para cantar, que é o nosso amigo Pardal. Ele ficou de vir, mas ainda não apareceu. Vamos esperar que ele apareça. E gosta aqui deste convívio na Mata? Sim. Isto é como está a ver, como toda a gente pode ver. Este é comemorado de pessoas, é fantástico. Esta convivência, esta... Sabe, a Serreta é a ilha da festa. Isto é que é uma demonstração perfeitamente legal da festa da Serreta. De passagem pela ilha, estes picarotos apreciam uma vez mais a segunda-feira da Serreta. A gente já vem há oito anos à Rua do Picão, à Torada, que é do Sr. João Gaspar. Temos lá amigos como o Bruno, o Sucandinho. E depois a gente, num ano, decidimos em prolongar mais. A gente ia, embora sempre, no domingo, na segunda-feira. Depois prolongámos para a terça-feira para vir à festa da Serreta, conhecer também a festa da Serreta. O que é que vocês acham desta festa e deste convívio na Mata? Bom, a gente tem lá uma parecida, é só parecida. Que é na almagreira, o bolo do leite, mas não tem nada a ver. A nível mesmo pessoal, isto aqui tem muito mais pessoas. Então já não é a primeira vez que vem aqui? Não, não, isto é a segunda vez que eu estou cá. Em plena natureza, entre eucaliptos e pinheiros, sobressai neste dia os aromas e as cores das muitas iguarias que os terceirenses para aqui trazem e partilham. Sou natural da Água Alva e resido nos Estados Unidos já há 46 anos. E vem muitas vezes cá à terceira? Todos os anos, por ultimamente, tem vindo duas vezes no verão e para o carnaval. E vem sempre aqui à festa da Serreta? Quando estou aqui, vem. Este convívio é um convívio muito agradável, a gente vê pessoas amigas, temos juntos, comer e beber, é um convívio muito agradável. O que é que a senhora comeu hoje aqui? E por acaso hoje comeu fogalinha. O ano passado eu trouxe, vim para aqui com a minha cesta, mas este ano disse... Sabe se é fogalinha, se é fogal. É muito trabalho e disse este ano não. Mas o ano passado eu estive aqui, trouxe a minha cesta, fiz o meu piquenique aqui, como as pessoas fazem aqui. E antes de emigrar, também já era costume vir cá a este convívio da Serreta? Antes de emigrar, já havia a festa da Serreta naquele tempo, mas naquele tempo a Jana vinha para a festa da Serreta. Há 46 anos para trás, havia poucos carros, as pessoas passavam a pé e iam pagar as suas promocas. Agora vi para aqui, talvez viesse a alguns, mas eu antes de emigrar eu nunca vim. Com ou sem farnel, ninguém passa nem fome nem sede na segunda-feira da Serreta, na festa da Mata, que marca o calendário terceirense. E aí Música 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 Música